A mortalidade infantil tem o menor índice da história em Curitiba. Unidade móvel do Senac passa por comunidades para ensinar panificação. O Porto de Paranaguá vai ter um complexo turístico completo. Novo negócio, comprar e vender celular usado pode ser vantajoso. Por causa da destruição, locais de votação são alterados em Campo Largo. Furacão vence a terceira partida seguida. E o Curitiba vence e sai da zona de rebaixamento após sete rodadas. Veja essas e outras notícias agora no Bande Cidade. Uma boa noite pra você. A mortalidade infantil em Curitiba caiu 11%, o número é cada vez mais o menor da história. De janeiro a outubro deste ano, a mortalidade infantil em Curitiba apresentou uma redução de mais de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. O índice registrado é o mais baixo da história. Hoje, o secretário da saúde convocou alguns profissionais da imprensa para apresentar esses dados. Segundo ele, ações como atendimento especial a gestantes de risco, aperfeiçoamento no programa Mãe Curitibana, diminuição de filas para consultas e o aprimoramento do atendimento na hora do parto são fatores que contribuíram para a redução. Observa-se que a mortalidade neonatal precoce, ou seja, aquela até os primeiros sete dias de vida da criança, onde nós temos que ainda fazer uma intervenção e para isso é preciso ter um trabalho junto aos hospitais, às maternidades. Então, reforçar a câmara técnica que nós instituímos junto aos hospitais para que esse trabalho possa ser cada vez mais fortalecido. e também o trabalho em conjunto com o sistema privado, porque há uma parcela também de intervenções que precisam ser feitas em hospitais privados. Nos hospitais privados, mas principalmente a rede pública de saúde que tem que dar uma atenção especial para a mortalidade infantil. É para isso que serve a prefeitura. A gente acha que a prefeitura só serve para fazer rua também, mas é na hora que a pessoa está em desespero, está procurando pela saúde, que você sente se tem poder público, se tem autoridade com visão, com competência ou não. Ponto interessante para a cidade, porque tem um número que é comparável a países que são países diferenciados aqui, na própria América Latina, no caso do Chile, tem o caso do Canadá, nós estamos aí nesse nível quando se fala em mortalidade infantil. Ponto positivo, este sim a se comemorar. Panificadoras sofrem com a falta de profissionais que saibam já o trabalho. Por isso, o Senac oferece um curso que acontece dentro de uma carreta. Pães de todos os tipos. O Paraná é um dos maiores consumidores de pães do Brasil. Enquanto a média anual brasileira fica em 39 quilos por pessoa, em nosso estado ela sobe para 44 quilos. Um mercado lucrativo que está precisando de profissionais capacitados. A partir do momento que você entrou na profissão e começa a se qualificar, o teu salário começa a aumentar. A profissão de padeiro e confeiteiro é delicada, você tem que trabalhar muito com amor. Porque as donas de casa sabem, se tiver algum probleminha em casa, não sai bolo. E o pão é a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, para você entrar nessa profissão, você tem que ter amor ao que você faz. A partir daí, você tende a crescer cada vez mais com o teu aperfeiçoamento, com a tua criatividade, com o teu trabalho. E eu sempre digo o seguinte, o céu é o limite para um bom profissional nessa área. Essa turma do professor Sérgio está no curso de confeitaria e panificação do Senac. O diferencial é que eles fazem as atividades dentro de uma carreta. Eu não vejo diferença nenhuma, porque os equipamentos, como a gente tem em uma cozinha normal, de confeitaria, nosso caminhão está equipado perfeitamente para trabalhar com a confeitaria. É a primeira turma da unidade móvel do Senac. São 13 alunos por equipe. A carreta fica no local durante três meses. A intenção é levar o conhecimento aos lugares onde há demanda. Nos locais onde tem as unidades do Senac, as pessoas podem se direcionar até essa unidade. Mas, como a gente fala em capacitação profissional, isso acaba sendo um empecilho para as pessoas não se capacitarem. Justamente essa distância entre uma unidade e a residência da pessoa. Uma vez que a unidade móvel esteja nesse local, o profissional, esse aluno, pode ir até o local, realizar esse curso e estar se capacitando para a área de confeitaria. E mais informações sobre este curso e também outros no site pr.senac.br. Com a internet em crescimento, algumas profissões estão em extinção. Uma delas seria a de bibliotecária, a pessoa que cuida das bibliotecas. Mas, na verdade, estão faltando profissionais nessa área. Hoje a gente vai poder assistir uma apresentação de dança. Vocês gostam? Gostam de dança? Sim! Não ou sim? Sim! Não. O Bruno não é professor, mas de vez em quando exerce a função. O bibliotecário, assim como qualquer outro profissional da área da educação, incentiva a leitura. Catalogar, classificar e deixar tudo no seu devido lugar também são outras tarefas que ele desempenha. O interesse pelo trabalho surgiu por conta do gosto pela leitura. Foi um primeiro estágio que eu tive já no ensino médio e comecei a aprender e gostei da profissão e como já gostava de livro, então foi bem fácil permanecer e continuar até hoje. A profissão atualmente não é uma das mais procuradas. Para se ter ideia, apenas uma universidade no estado oferece o curso. Mas a presença desses profissionais ainda continua sendo essencial nas grandes empresas. O trabalho do bibliotecário vai desde uma catalogação, uma classificação de um livro para ir para a sala, para o usuário emprestar, desde a disseminação da informação em biblioteca virtual, biblioteca digital, biblioteca de referência, centro de memórias, museus. Para procurar os títulos, são eles os responsáveis em dar aquela força. Porém, com o avanço da tecnologia, muitos exemplares podem ser lidos no computador e até a busca fica mais fácil. Mas segundo o Bruno, nada substitui o papel, muito menos a presença de um bom profissional. Cabe lugar para todos os tipos de mídias, né? Então, na realidade, esse livro, ele vem para ajudar na realidade a gente, porque a gente precisa ter outro tipo de mídia para comportar toda a informação, porque a informação é muito vasta, então, independente da mídia, sempre vai ser bem-vinda. E acredito que, como dizem, que pode sumir o livro físico, acredito que não suma tão fácil. Talvez daqui a uns 100, 200 anos. Mas, enquanto isso, a gente vai ter o nosso livro sempre à mão. Os cargos são para agente de orientação e auxiliar administrativo. Os salários vão até R$ 1.600. A prova vai ser no dia 7 de dezembro. Mais informações sobre as inscrições na nossa página facebook.com.br Nos últimos meses, o Porto de Paranaguá recebeu investimentos que proporcionam a movimentação de navios maiores. Isto amplia o volume de negócios. Mas a novidade agora é um projeto que visa o embarque e desembarque de navios de passageiros. O novo complexo turístico é planejado no litoral paranaense e prevê rede hoteleira, marinas e muito lazer. O projeto arquitetônico antecipa um cenário muito diferente do que existe hoje em Paranaguá. A proposta de criar um complexo turístico no litoral do estado visa melhorar a convivência das cidades com a comunidade portuária. Estão previstas 24 novas áreas que, segundo o diretor-presidente da APA, a administração dos portos de Paranaguá e Antonina serão feitas no setor leste do Porto, atrás do terminal de contêineres. Vai ter uma parte de lazer, vai ter a possibilidade de que se construa um hotel na região, vai ter a possibilidade de que se construa lá uma marina e também um receptivo para grandes navios. A proposta de aumentar o espaço para receber navios de passageiros vai ao encontro da recente ampliação do cais do terminal de contêineres para a atracação de navios comerciais. Este é mais um projeto que visa deixar o porto bem mais moderno. A gente consegue parar, atracar ao mesmo tempo aqui dois navios com alta produtividade, dos maiores que operam na América Latina, podem parar no TCP e fazer sua operação. Mas além das condições de importação e exportação, a ideia agora é explorar o potencial turístico da região, com parcerias público-privadas estimadas em 2 bilhões de reais, que deverão começar a sair do papel nos próximos anos. O porto colocando a área à disposição e dando as condições de infraestrutura para que os empresários possam, vamos dizer, construir dentro da parte hoteleira, construir dentro da parte de marinas e dentro da parte de terminais, vamos dizer, de passageiros. Os projetos de empresários interessados em investir no futuro complexo turístico devem ser apresentados até 20 de novembro. Está aí um investimento importante. É grande, mas é necessário. A gente já tem o porto, tem que aproveitar da melhor maneira. É, e o governador Aguagão, mais quatro anos, foi reeleito. Então a gente espera que leve o projeto adiante, junto com o porto de Paranaguá, que está na área dele. Por quê? Há 20 anos, Jaime Lerner também apresentou um projeto semelhante. Se falou muito, infelizmente, nunca deu em nada. Então temos agora uma nova alternativa. O que acontece? O Paraná, o litoral, fica fora do turismo brasileiro. Os navios que fazem a costa brasileira, de turismo, vão parando, param em Santos, depois vão parar lá em Porto Belo, que nem tem porto, está para sair em Florianópolis e no Paraná, nada. Agora temos uma chance. Tomara que não fique igual a ponte de Guaratuba, que nunca saiu. Também, essa há 30 anos. E você vai ver a seguir, por causa da destruição, locais de votação são alterados em Campo Largo. E as vitórias de Coritiba e Atlético pelo Brasileirão. 16 mil eleitores de Campo Largo, na região metropolitana, vão ter que votar em outro lugar no domingo. A chuva de sexta-feira passada destruiu os locais de votação. Lonas no telhado para cobrir os buracos e o resto das telhas quebradas agora estão no chão. Campo Largo foi castigada por uma tempestade e muitos colégios eleitorais foram afetados. Por causa dos estragos causados pela forte chuva que atingiu a região na última sexta-feira, 16 mil 152 eleitores tiveram os seus locais de votação alterados. Ao todo, 54 sessões foram transferidas para outros locais aqui da região. As que estavam nos colégios Kennedy, Clotário Portugal, Herce e 7 de setembro foram transferidas para o ginásio de esportes Rondinha, o Polentão. As do Macedo Soares e Reino da Loucinha foram para o Carlos Drummond de Andrade. Já as do Albina Gricolete vão para o Caique. Todos os colégios foram afetados, às vezes até tinha uma ou duas salas que dava para funcionar, mas a gente resolveu transferir todos os eleitores do colégio até para não ter esse problema. Ah, eu voto no Kennedy, mas não sei se a minha sessão vai ser transferida ou não. Então, todo mundo que vota no Kennedy, no Clotário, no Macedo, nos maiores colégios aqui, dentre outros ainda, foram transferidos para outros locais. Então fica até mais fácil o pessoal se organizar no dia. Moradores de um bairro em Curitiba sofrem com um barulho constante. Uma máquina de empresa de telefonia é o problema. E o pior, ela funciona dia e noite. Rua Heitor Bajo Vidal, no bairro Alto. Seria uma rua tranquila não fosse o barulho que tem tirado o sono da pequena Inaê de oito meses. O barulho que incomoda os moradores vem do maquinário de uma empresa de telefonia que se instalou no local há cerca de um ano. Linsen, mãe de Inaê, acredita que o barulho é causado por geradores de energia que funcionam 24 horas e ligam de 20 em 20 minutos. Esse barulho fica constantemente ligando de dia e à noite. Aí atrapalha o sono da minha filha, que ela tem oito meses. O meu também. E de vários moradores que também já reclamaram em outros órgãos, a gente já reclamou na prefeitura. Estão demorando para resolver. Este outro morador também reclama do incômodo do barulho. A maioria do pessoal aqui trabalha durante o dia todo. À noite quer um descanso, quer uma tranquilidade. E ultimamente não está dando para ter esse repouso tranquilo que a gente espera. Além do barulho, os moradores reclamam que não há vigilância no local, que está transformado em um ponto de uso de drogas. Os vizinhos já procuraram a prefeitura e a operadora de telefonia, mas nada de concreto foi feito até agora. A primeira vez que eu liguei para a operadora, atendeu uma pessoa lá de Minas Gerais. Falou que não saberia me informar como eu resolver o problema. E eu conversei também com alguns técnicos da Oi, que às vezes vêm fazer uma vistoria na sede, e eles me falaram que falar com o pessoal da Oi é praticamente impossível. Então eu deveria realmente reclamar para a prefeitura. E ficou um jogando para o outro. Nós entramos em contato com a empresa e a Oi informa que mantém algumas vistorias constantes neste equipamento. De qualquer forma, a empresa acrescenta que uma equipe vai ser enviada ao local amanhã para averiguar este gerador e que vai resolver o problema. Você já pensou em comprar ou vender um celular usado? O negócio é vantajoso, mas é preciso escolher uma empresa de confiança. O meu medo era justamente esse, saber se era um produto de boa qualidade e de boa procedência. Este é o receio da maioria das pessoas que gostaria de comprar um celular usado. Mas Vitor se surpreendeu com as condições do aparelho, que parece novo. Empolgado, ele já está pensando em novos negócios. O celular antigo que eu tinha, eu já negociei com eles, já foi feita a venda. Estamos no prazo agora de fazer a entrega para eles e já estou comprando outro. René também está satisfeito com o celular usado que comprou. A grande vantagem para o designer foi o preço. Então eu paguei nesse Galaxy Note R$ 550,00 aproximadamente. E um novo na loja custa R$ 1.200,00. Então é muito bom o preço. Esse é o principal objetivo do consumidor, né? Um bom preço e uma qualidade excelente. Os clientes satisfeitos usaram este site, criado há apenas três meses. A principal preocupação aqui é garantir a segurança e a procedência dos equipamentos. Quem vende, por exemplo, deve apresentar a nota fiscal e o celular precisa ter o número de série. Nós fazemos a checagem não só no ato da compra, quanto aqui do e-mail, que é o número de série do aparelho. Esse e-mail é um número único e a gente consegue rastreabilizar o aparelho desde a sua compra até o momento que ele está aqui conosco. Então a gente realmente garante e certifica que esse aparelho tem uma procedência correta. Além disso, 25 itens são checados no celular para evitar que ele seja entregue com defeito. Já para quem compra, a vantagem é a garantia de três meses e o parcelamento em 12 vezes. Todos os clientes preenchem um cadastro com o número do CPF e também de uma conta corrente. Depois de comprar um celular novo, muita gente deixa o antigo perdido em alguma gaveta. Uma empresa de telecomunicações estima que 166 milhões de aparelhos estão nesta situação e pelo menos metade poderia ser reutilizada. Um ano e meio é o prazo médio de utilização de um celular no Brasil e 95% da população não sabe que o aparelho antigo pode ter uma segunda vida. Mas antes de comprar ou vender um celular usado, é preciso tomar alguns cuidados para evitar que informações como o número do cartão de crédito vão parar em mãos erradas. Esse é o principal cuidado, comprar de empresas que sejam de reputação idônea, porque tem muitos anunciantes dentro de sites de comércio eletrônico que eles se passam por grandes empresas, mas na verdade são golpistas e isso acontece com todas as linhas de produto. O celular pode não ter mais uma vida útil para você, mas ele ainda tem um ou dois anos de vida útil e tem alguém que possa estar querendo esse aparelho. E a gente quer realmente promover aquilo que você não quer mais e alguém quer facilitar essa troca. Ah, eu já quero vender e comprar um melhor, quero comprar um iPhone agora. E ontem nós falamos aqui do problema de muitas empresas improvisadas que fazem guarda-móveis sem condições, sem qualidades. E foi mostrada uma empresa Stockbox como exemplo de empresa onde o próprio cliente leva e retira e fica com a chave. Então, algumas pessoas não entenderam claramente a reportagem. O que foi mostrado foi a empresa Stockbox como um exemplo de forma de tratar o cliente. E houve depois um comentário sobre outras que têm o problema. Para não ficar esse mal entendido, estamos fazendo aqui o esclarecimento. E nesta sexta-feira o tempo apresenta mudanças no estado. Pode chover principalmente à tarde em diferentes regiões. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, sexta-feira deve ser de sol entre nuvens e chuva isolada. As temperaturas devem ficar entre 13 e 25 graus. O final de semana deve ter sol, mas também pancadas de chuva. Mínima de 16 e máxima de 27. No litoral do estado, a sexta-feira deve ser de muitas nuvens pela manhã e chuviscos à tarde. As temperaturas variam entre 16 e 24 graus. No final de semana, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas. Mínima de 20 e máxima de 28. Nos campos gerais, a sexta deve ser de sol entre nuvens e chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 12 e 25 graus. No final de semana, podem acontecer pancadas de chuva, principalmente à tarde. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. E no futebol, o Atlético venceu a terceira seguida. E o Curitiba também levou a melhor e deixou a zona de repaixamento depois de sete rodadas. Em Santa Catarina, o Furacão encarou o Criciúma. Melhor oportunidade do primeiro tempo foi com o Marcelo. Mas o camisa 7 do Furacão errou na finalização. Na etapa final, Paulo Baier desviou de cabeça. Passou longe. Contra-ataque Furacão. Marcos Guilherme chuta. O goleiro dá rebote. E Cleo, oportunista, marca o gol isolado do jogo. Com o resultado, o Furacão completa três vitórias seguidas. Chegando a 40 pontos e subindo para a nona posição. A gente veio com uma proposta de segurar bem e uma bola no contra-ataque e sair fazer gol. E isso conseguimos fazer e sair com a vitória. A ideia é nós traguemos três pontos. Agora, tem várias maneiras de você vencer uma partida. Você pode vencer se lançando ao ataque, você pode vencer bem organizado, por se porra, explorando a velocidade de todos os atacantes. Foi o que a gente procurou fazer hoje. No Couto Pereira, o Curitiba recebeu o Botafogo. O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Joel, que tocou na sede do goleiro. 1 a 0. Depois do gol, o Curitiba ainda criou oportunidades. Mas não estava fácil passar por Jefferson. Na etapa final, Alex fez a diferença. Carlinhos toca para Alex, que mata no peito e manda para as redes. 2 a 0, Curitiba. Com o resultado, o Coxa deixa a zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição com 32 pontos. E você vai ver a seguir. O terminal velho em Pinhais é reformado e vira local de exposições. Alunos de um colégio de Curitiba arranjaram um jeito de chamar a atenção em um dos maiores parques de Curitiba. E a causa desta ação é muito importante. A Maria Vitória nasceu sem uma válvula no coração. Ao longo dos anos, ela passou por oito cirurgias. Em um dos procedimentos, teve hemorragia e precisou de uma transfusão. Hoje, recuperada, a jovem fala da importância de ser um doador. Eu acho muito importante as pessoas doarem sangue, porque a doação de sangue é capaz de salvar vidas. E eu fui exemplo disso. Então, acho que por mais que dou a picadinha da agulha, as pessoas têm que se conscientizar de doar sangue, porque é muito importante, é capaz de salvar a vida. O Parque Barigui foi o local escolhido como cenário para 250 alunos do Colégio Marista que vão fazer uma coreografia. É o chamado Flash Mob. Antes da apresentação, eles se reuniram e o clima é de total empolgação. O evento foi realizado em prol do Hemobanco e pretende chamar a atenção das pessoas sobre a importância de ser um doador. Gente, por favor, doem. Quando aparecem as propagandas de TV, doem, vão lá. É uma vida que está ali e você é capaz de salvar ela. Um antigo terminal de ônibus de Pinhais vai virar um espaço para mostra e venda de artesanato e ainda com cursos e serviços voltados aos profissionais. Johnson é artesão há mais de 20 anos e faz questão de mostrar o material que produz nos fundos de sua residência no município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Isso é uma madeira de lei, não é qualquer madeira que dá para fazer o entalhe. É um pedaço de madeira achada em construção. E os motivos eu busco da imaginação, às vezes algum desenho que eu vejo em algum lugar. Então eu tento passar isso para a madeira. Johnson e outros artesãos do município estão prestes a ganhar um centro municipal de artesanato. O prédio está localizado no bairro Estância, no bairro onde funcionava o antigo terminal de ônibus da cidade. E deve ficar pronto no final deste mês. O local com 1.172 metros quadrados de área construída, distribuídos em boxes e ambientes para vários tipos de exposições, saber café, copa, cozinha, salas de administração e depósito de materiais, além de um pátio central. O centro abrigará exposições culturais e espaços para oficinas gastronômicas e realização de eventos. A ideia é, além dele ter a oficina de fazer a produção do negócio, ele vai ter a capacitação da gestão do negócio. Ao todo foram investidos na obra mais de 1 milhão e 200 mil reais, provenientes da parceria entre o município e o governo federal. A construção foi iniciada em meados de 2012 e concluída será uma nova opção de aprendizado e geração de renda no município à disposição da população. A inauguração será, nós estamos aqui em fase de preparação, recebendo ainda todos os produtos dos artesãos. Hoje nós temos cadastrado em torno de 90 artesãos e com isso é claro que a gente tem um grande objetivo de criar e apoiar a criação da cooperativa de artesanato de Pinhais. A Adriana já tem parte do material para ser apresentado. Hoje ela está à frente de uma cooperativa, onde participantes podem esclarecer dúvidas com consultores especializados no tema cooperativismo. Então aqui vai ter um espaço para a gente deixar o trabalho da gente e as pessoas virem conhecer e a gente poder vender também. Uma dúvida, quando não tinha esse espaço, vocês divulgavam como? Como que vocês chegavam até os seus clientes? Ah, caso, caso, oferecendo, né? Boca a boca. Não tinha onde expor? Não, não tinha. Boa noite, até amanhã.